Arthur, cadê o Hald Six? Nossa, quem prendeu ele aqui dentro? Ah, foi o seu guarda... Não, Hald Six, pode sair daí, isso aí não é lugar de caprizo, não. Gente, foi o seu guarda que prendeu ele aqui, vai, vai, vai. Vai lá acordar o seu guarda, acorda ele e sai correndo. Vai, vai. Que isso?